Música Saudações amigos, Cavaleão aqui E no vídeo de hoje galera, League of Illusion acabou Mas ainda tem uma luta, exatamente a luta do Tudo ou Nada O Thiago me desafiou aí pro Tudo ou Nada Se ele ganhar, ele leva todos os Evilutions pra casa Exatamente, a coleção completa Com todos os plushes do Eevee Bom, é o seguinte Muitas pessoas vão estar se perguntando Ah, Cavaleão, você viu os pokémons dele no formulário, etc e tal E você tinha uma vantagem sobre isso e tudo mais Bom, vamos lá Quando ele terminou a luta, porque pra quem não sabe A luta foi feita pelo Skype, né Ali, toda hora eu chamava Cada participante que ia batalhar E eu não tinha tempo Porque eu ficava com o papel, marcando Eu marcava os códigos Eu não copiava Ctrl C e Ctrl V Eu marcava e colava ali do lado da CPU Pra ficar mais fácil pra mim Na hora de começar a editar os vídeos Pra não perder tempo Então eu não tinha todo esse tempo Eu, assim, eu vi, sim, cada grupo, né Pra confirmar Porque eu tinha que estar monitorando ali Se tivesse algum problema Mas eu não fiquei Não lembrava de pokémons de ninguém, né E quando depois da final e tudo mais Ainda o Thiago me passou o código Ele falou, olha, não vai ver a luta Nem nada Eu falei, não, não pode deixar Então eu não vi luta dele Eu ofereci pra ele se ele queria trocar Todos os pokémons dele Se ele queria fazer uma troca com pokémons Que nem estavam no formulário Ele decidiu não fazer nenhuma alteração Ele quis ir com os pokémons Que ele participou mesmo Com que ele ganhou a final Achei bacana isso da parte dele Mas eu dou a minha palavra Que eu não vi nada Eu não fiz nada, tá Porque algumas pessoas podem Ah, Camaleão, você sabia e tal E tem outro porém também Eu não sei que pokémons ele tinha usado na final Eu não sabia que pokémons ele tinha usado na final E lembrando que tinha oito pokémons Que ele poderia escolher Não só seis, tinha oito Então poderia ser muitos pokémons ali Mas foi bacana Então eu vou deixar vocês aí com a luta E depois a gente conversa Tá bom? Então, Camaleão e Thiago Tudo ou nada Tchau, tchau 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 É isso mesmo, gente O Camaleão perdeu Bom Vamos analisar a batalha agora Vamos conversar Agora eu prometi que eu ia conversar com vocês Na boa, cara Essa batalha foi muito linda É o tipo de batalha que você tem que ter gravado Sabe Foi muito bonito Porque um Não deixava o Pokémon do outro ficar em pé Literalmente foi uma coisa Olho por olho Dente por dente Mas vamos conversar logo de começo assim O Scissor e o Haldun Eu não permitia De jeito nenhum Que o Scissor Ficasse em batalha Sempre que ele jogava o Scissor Já ia o Haldun Pra não deixar ele aprontar nada ali E ele acabou levando algum Pokémon meu Não lembro agora de cara Mas ele acabou levando um Pokémon meu E aconteceu o seguinte Ele sempre jogava o Scissor E eu sempre insistia No Fire Blast Mas eu percebia Que ele estava muito insistente com o Scissor E eu não sabia o motivo Aí eu cheguei uma hora Que eu pensei assim Ele está insistindo tanto com o Scissor Pra mim Imaginar que ele vai trocar Eu vou usar um outro movimento Que não seja de fogo E ele vai permanecer com o Scissor E vai me dar Sei lá Qualquer ataque lutador E o Haldun Vai pro saco Né? Mas não foi isso que aconteceu Então por isso Vários Fire Blasts Aí em todo mundo Que ia aparecendo Porque ele ficava trocando o Scissor Toda hora Ele jogou muito bem com o Scissor Não preciso dizer mais nada Né? Depois que eu fiz o vídeo Da luta dele com o Will Eu vi depois Também o Scissor Deu um banho Né? O Scissor dele é muito bom Muito apelão Tem que tomar muito cuidado Mas eu percebi Que aquele Scissor Tinha alguma coisinha especial Quando ele trazia toda hora Aquele Scissor Então eu fiquei meio assim Depois a gente também teve Se eu não me engano Eu tive um probleminha ali Com o meu Noivurn Aquele também foi um problema chato Porque ele jogou o Garchomp Deu o Substitute E eu risquei o Noivurn Eu poderia ter usado o Cloyster Logo de começo Mas alguma coisa me falou Usa o Noivurn Que vai dar certo Mas já é a segunda vez Que eu me decepciono com o Noivurn Por causa da agilidade dele Porque ele já perdeu Para um Salamence Justamente por isso Eu não imaginava Que ele já ia começar Com o Outrage Assim de cara Eu pensei que ele ia Com algum tipo solo Algum movimento tipo solo E eu acabei soltando o Noivurn Que também é voador E meio que né Ficou ele por ele ali Não deu em nada Então eu acabei perdendo O Noivurn ali de graça Mas o Garchomp dele Muito forte também Muito boa Essa estratégia dele De usar Substitute Mas infelizmente Ele não deu conta Do meu Cloyster Porque o Cloyster Ele tem aquela habilidade De soltar 5 vezes O movimento né Quando tem aqueles De chance E já foi 5 para tirar Aquele Substitute E depois finalizar O Garchomp dele Em seguida Veio o Scissor E eu não quis trocar Porque eu achei Desnecessário trocar Ali naquela situação Porque o Cloyster Já estava literalmente No fim da vida Não tinha o que fazer Então Eu não tirei o Cloyster Deixei ele morrer ali Para assim jogar O Haldun E continuar Naquela manipulação dele De obrigar ele A trocar de Pokémon Ou ele fica E leva um Fire Blast Na cara Bom Essas são duas coisas Que eu me arrependo Eu deveria ter arriscado Mais com o Haldun Porque eu tenho também Slug Bomb no Haldun Eu poderia talvez Ter intoxicado ali O Gaira dos dele Aí foi a parte legal Por que? É geralmente por isso Que eu começo sempre Com o Haldun Que é para ele Para a pessoa Que geralmente Começa com tipo água Ou troca Com tipo água E já vem com Waterfall Surf Scout E eu troco E mudo Para Gastrodon E foi exatamente O que aconteceu com ele Ele usou Waterfall em mim E a Gastrodon Sugou Aquele poder aquático E aumentou O especial ataque dela Para acho que Uma vez só Aumentou em um estágio Aí onde começou A ficar tudo frustrante Ali A batalha Literalmente Foi olho por olho Ali Porque ele Ele me deu Um hit E eu acabei Não conseguindo atacar De novo E depois fui com Toxic Depois fui com Surf Veio o Scissor A Gastrodon Levou também O Scissor Embora Aí veio a Starm E uma coisa muito Engraçada também Aconteceu Na hora A gente riu Porque ele acabou Usando sem querer Acho que foi Surf Eu não sei se foi Surf Ou Waterfall Ele acabou usando Esse ataque aquático E ele esqueceu Que a Gastrodon Suga Poderizar aquáticos E ainda ele falou Ah não acredito Que eu fiz isso E tudo mais E foi isso que aconteceu Ali naquela hora Então naquela hora Também foi muito engraçado Porque eu usei Protect Porque eu não sabia O que ele pretendia Fazer com a Starm Ali E quando eu uso Protect Quando não está acontecendo nada Assim é justamente Para ver O que a pessoa Está tentando planejar E fazer ali E foi isso que aconteceu Eu usei Protect E por coincidência Eu não acabei Sugando O ataque aquático Da Starm E aí ele usou Um raio de gelo em mim Eu acabei deitando Mas tudo bem Tudo bem até ali Porque aí depois Veio o meu Clawizer Que foi um Dark Pulse Só Por isso que eu gosto Muito desse Pokémon Todos os ataques Pulsos O poder é dobrado Então Dark Pulse Foi literalmente A melhor escolha ali Mas eu tive Um sério problema E já era imaginável Já era assim Estava na cara Que eu ia ter um problema Com o Blaze Cam Foi literalmente O trunfo dele Era a carta A última carta Que ele tinha Muito bem usada E dando Speed Boost E foi tudo embora Lógico Que se você me perguntar Na minha opinião Eu não sei se ele Compartilha da mesma opinião Eu creio que sim Porque ele chegou A comentar algo do gênero Essa Afinal Foi muito legal Porque ficou Uma mega evolução De cada lado E foi Olho por olho ali Porque se o High Jump Kick Tivesse falhado Ele teria perdido HP E era bem provável Que o Haldun Teria derrotado O Blaze Cam Então o Haldun Foi de uma vez só Infelizmente Para o Camaleão Mas a batalha Foi linda O Thiago É muito gente boa Ele batalha Muito bem As escolhas Que ele fez Dos pokémons dele Foram muito boas Ele também disse Aqui eu perguntei Umas coisas no Skype Para ele Ele disse Eu vou ler Umas palavras dele Ele disse Que a batalha Foi muito intensa Que não tem muito O que dizer a respeito Porque nenhum pokémon Ficava em pé Literalmente Cada um ia Matando o do outro Derrotando o do outro Então para ele A batalha foi muito intensa E para mim A batalha foi Muito épica Tá Porque na minha opinião Foi uma das batalhas Mais legais Que eu já fiz E foi muito bonita Porque Eu creio Que a gente lutou Literalmente ali No mesmo nível Né Então Sei lá Para mim foi ótimo Muito obrigado Aí Thiago Valeu Espero aí Uma revanche No futuro Pode ter certeza Tá E é isso galera Muito obrigado Para quem assistiu A liga Fiquei muito feliz E é isso Que eu tenho Para dizer Agora eu tenho Uma novidade Para você No finalzinho Desse vídeo Saca só Tchau 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 Tchau